Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com a pesquisadora Mônica. Mônica, para você, quais são os desafios de se fazer ciência? Acho que atualmente no país o maior desafio é a falta de recursos, tanto para a ciência como para a educação. Eu acho que isso aí é uma pedra muito grande para que a gente possa almejar ter uma ciência competitiva a nível internacional. Eu acho que isso realmente corta nossas asas, nossas expectativas, formar um corpo pessoal capacitado e tudo mais. E o que te motiva em continuar produzindo ciência? Bom, eu acho que uma grande contribuição que a gente tem que dar para a sociedade. Eu acho que não só o trabalho em si, que a gente já é meio que apaixonada pelo que a gente faz, isso é um grande fator que motiva a gente. Mas eu também acho que uma coisa que eu ando pensando bastante é de eu poder melhor passar o que é feito na universidade para a sociedade. A gente tem que mostrar a importância nossa para a sociedade. Só assim a gente vai conseguir, por exemplo, que os governos possam destinar mais verbas para a gente. Porque a gente tem que ter a sociedade contribuindo para a gente, para ajudar a gente a chegar nesse objetivo. E eu acho que um dos papéis do cientista, além de fazer a pesquisa, de fazer o ensino, seria a difusão desse conhecimento das universidades, de forma responsável para a sociedade. Eu acho que a gente tem esse papel também a exercer. E impedir que, por exemplo, a pseudociência, que comece a ser difundida aí, no meio em geral, é que domine o conhecimento do pessoal em geral. Tem várias... acho que eu fui num colóquio aí semana passada, ele estava falando dos cursos que surgem, às vezes, nas universidades particulares, cura quântica, umas coisas absurdas. E cadê o nós? Cadê a gente podendo filtrar? Porque cabe a nós garantir a segurança da população frente a essas estranhas hipóteses que aparecem. A gente tem que divulgar a ciência. De qualidade e mostrar o que a gente faz. A gente tem que trazer a sociedade para as universidades, ver o que a gente faz por aqui. E tentar... não é só melhorar a qualidade de vida deles com o que a gente produz, com o conhecimento que a gente produz, mas também divulgar para eles o que a gente faz. E o que a gente está fazendo aqui agora é divulgar a ciência. Isso! Acho que é muito importante. Eu posso contribuir nesse aspecto. Mônica, para você, o que é ser cientista? Acho que ser cientista é ser um apaixonado pelo que faz, primeiramente. E eu acho que a gente tem que ser um pouco perseverante. As coisas são um caminho difícil. Então, a gente tem que ter bastante perseverança, paciência. Mas eu acho que as recompensas que a gente obtém no nosso trabalho, eu acho que são muito grandes. Então, acho que isso é o que mantém a gente sempre na busca do conhecimento. Porque as respostas, quando chegam, a gente fica muito realizado. E o que podemos esperar da sua área de atuação no futuro? Eu acho que a ciência no futuro... Da minha área, eu acho que ela está avançando muito, porque ela tem muita interface com as outras áreas. A ciência está ficando assim. Não é mais uma área. Cada uma das áreas não é dividida mais. Então, o coletivo, as áreas estão se juntando novamente. A gente vê que, se a gente pega expertise de cada uma das pessoas, a gente começa a atacar um problema de um jeito diferente e até mais eficaz. Então, eu acho que a minha área, por exemplo, está juntando muito com a área de matéria condensada. Então, eu trabalho meio que na interface de ultrafrios e matéria condensada. Eu gosto muito dessa minha possibilidade de aprender mais métodos de outras áreas, ter contatos com pesquisadores de outras áreas e dividindo as minhas experiências com eles. Então, eu acho que isso vai ainda crescer ainda mais, a ciência na minha área. E, de maneira geral, o que a gente pode esperar da ciência no futuro? Bom, eu acho que é bem difícil de fazer previsões, porque eu acho que a ciência evolui de forma muito frenética. Então, é meio complicado. Mas eu acho que ela vai seguir aí, tentando com seu objetivo maior, que é dar melhor qualidade de vida para o ser humano em geral. Eu acho que esse é o grande objetivo maior nosso. Mesmo a pesquisa básica, a gente fala assim, ah, para que serve? A gente fala, para que serve um recém-nascido? Tem uma parede famosa, né? A gente nunca sabe, mas acho que a gente dá oportunidade para a coisa, de repente, nos surpreender no futuro. Mônica, quem se interessa pelo assunto, o que pode fazer? Então, eu acho que para o grupo nosso de CEPOF, tem o site, que é cepof.ifisc.us.br. Tem lá todas as informações dos grupos, subgrupos, que formam esse grande grupo de ótica. E agora, eu acho muito interessante divulgar também que o IFISC, ele realiza a escola, né? A escola, deixa eu só, deixa eu dar uma colinha aqui, Vivian. É a escola de física contemporânea, sempre esqueço, EFC, né? E todo ano, nesses meses de junho e julho, vem alunos de ensino médio, né? Eles têm a oportunidade, eles têm que se inscrever, acho que começa até maio, aí é o período de inscrição. E eles têm o website deles no próprio site do IFISC, né? .us.br, ifisc.us.br. E aí, vem esses turmas, acho que não são turmas grandes, por isso que os interessados já têm que se inscrever, né? Porque tem vagas limitadas. E eles têm a possibilidade de visitar laboratórios, ter palestras, ver as palestras dos professores do IFISC, né? Então, acho que é o melhor jeito, né? De você ver realmente se é isso que te interessa. Não chegar aqui na universidade, né? Sem conhecer nada, né? Como foi o meu caso, né? Eu acho que, eu tive muita sorte, mas eu acho que realmente se você vir antes, né? No ensino médio e ver, né? Se é isso, né? Se te encanta, eu acho que é muito interessante. Conhecer, pra saber se é a área mesmo que quer, se é os ciências humanas, biológicas, os exatos. Isso. Que o estudante de ensino médio é muito imaturo pra... Pois é, né? Pra chegar lá no vestibular, pegar lá o manual, ah, o que eu vou fazer da vida, né? É complicado. Ah, eu gostei desse curso. É, mas ele tem essa chance dessas visitas, que tem todos os anos, né? E eu sei que são os professores muito bons que são os organizadores, eu acho que vale muito a pena eles tentarem, né? É a Escola Avançada de Física Contemporânea. Então tá bom, Mônica. Obrigada pela entrevista. Obrigada você, Viane. Foi um prazer. Ah, que bom. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Mark e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto